Gente, só para fechar a live, a gente se estendeu aqui um pouco porque esse react estava muito bom, jogo de interesse, de olho em cargas e na verba de 95 bilhões, Centrão estuda apoio ao governo Lula, pouco mais de uma semana após o fim das eleições, partidos do Centrão já demonstram interesse em aderir ao futuro governo Lula do PT, o que está em jogo é a possibilidade de manter o controle sobre órgãos que concentram 250 cargos e um orçamento de 94,7 bilhões para 2023, Partidos do Centrão controlam hoje órgãos como a Condevasp, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba e o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Banco do Nordeste e o DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, além até de cargos de diretoria do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária e o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre outros. Sob a gestão de Jair Bolsonaro, a Condevasp foi alvo de investigações por suspeitas de corrupção com recursos do orçamento secreto. Siglas como PP, Republicanos e PL, pertencentes hoje à base bolsonarista no Congresso, realizam discussões internas e estudam a possibilidade de aderir ao terceiro mandato de Lula. A opção não seria inédita, uma vez que boa parte desses partidos já integrou as bases dos governos petistas no passado. Já estão tentando costurar um acordão e é isso que a gente tem que ficar atentos nesse futuro governo, gente. Quanto ex-bolsonaristas vão delatando o que foi esses governos. Gente, foi muito fraco de superchats hoje, foi só R$17, mas que bom que vocês estão gostando da Folha Democrata. A gente vai continuar fazendo aqui as nossas lives e fazendo também todo o conteúdo que vocês gostam em cortes, em outros conteúdos. O Hélio BN está lembrando aqui que o Mourão é maçom e muita gente está nos acompanhando. Gente, terminando aqui a live com vocês, vida longa e próspera, galera. Bom dia para todo mundo, bom café da manhã para quem ainda não tomou café, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.